Oiê! Bom, hoje é segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. O cabelo tá meio molhado ainda que acabei de lavar, tá? Bom, vamos se arrumar comigo pra ir trabalhar? Vamos lá? Ó, já fiz a base, fiz uma base bem levinha, uma pele levinha, já passei pó, tudo, e agora vou fazer uma make bem basiquinha, só pra não ir com a cara lavada, né? Porque, né? Ninguém merece. Ó, vou pegar essa paletinha mate aqui da Playboy, vou no marronzinho, vou dar uma esfumada aqui, eu não quero nada muito marcado, nada cheio de brilho, porque é dia, né? Ó, marronzinho, bem rapidinho, gente linda! Faltam cinco dias para Beauty Fair, e a gente tá como? Tuk, 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 coraçãozinho? Nossa, eu amo, amo, amo essas feiras de beleza, vocês não sabem quanto eu amo, pra mim é um parquinho de diversão. Bom, feito isso, vou pegar esse marronzinho aqui, ó, que puxa mais pro vermelhinho, e vou colocar aqui no meio, ó, vou dar uma misturada. Vou dar uma subidinha aqui, ó, com a mãozinha bem leve, esfumando, no outro olho agora. Bem levinho. Ó, bem levinho, gente, bem levinho mesmo. Pronto, a base do nosso olho está pronta. Agora, eu vou pegar, se eu conseguir abrir aqui, tá? Peraí, vou pegar aqui a paletinha da Belly Angel, e vou... Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Eu vou pegar esse douradinho aqui, ó, mas pouquinho, viu, gente? Pouquinho no dedo. E vou pôr aqui, ó... Só pra fazer um acabamento. Tá vendo? Ele não tem nem muita pigmentação, que é o que eu realmente quero pra hoje. Eu quero só um pouquinho de brilho aqui... Aqui, ó... Aqui, ó... Tá vendo? Só esse brilhinho aqui que dá com a luz. Pronto! Nosso olho é praticamente isso. Eu ainda vou pegar um outro pincel aqui, ó, mais limpinho, e vou dar mais uma esfumadinha aqui pra tirar essa marcação. Ó. Mais uma esfumadinha. Bom, agora eu vou pegar... Aqui, ó, o delineador da Natura Faces. Vou passar aqui bem rente, aqui em cima bem rente, e com um pincel chanfradinho, deixa eu pegar um pequenininho aqui. Achei! Um pequenininho, um chanfradinho pequenininho. Eu vou naquele primeiro marrom que a gente usou, tá? O primeiro marrom mais forte, e vou dar uma esfumada aqui, ó. Até aqui em cima. Pra diluir esse preto que a gente usou. E dar um jogo de sombra e luz aqui. Pronto! Aqui, ó. Não fica muito marcado, mas dá um jogo de sombra e luz, ó. Opa, não passei o delineador desse lado. Eita! Peraí! Vamos fazer as coisas direito, né? Um pouquinho aqui em cima. Não tem problema se borrar, porque a gente vai esfumar, tá bom? É bom que vocês vejam o que acontece com a gente também. Que a gente também erra, que a gente também faz... Coisas erradas aqui na make. Porque todo mundo erra, viu, gente? Que às vezes vocês veem aqueles editoriais perfeitos, mas vocês não sabem o que tem por trás. Ó, vou contar só uma coisinha pra vocês. Ó, uns dois domingos atrás eu fui tirar a foto. A foto saiu bonita, tá? Modéstia à parte, a foto saiu bonita. Mas, gente do céu, vocês não imaginam. Eu pisei no formigueiro. Tava tirando foto e a formiga lá no meu pezinho. Toi, 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 toi. Pronto, é isso. Um rímel agora, né? Pra dar um acabamento. Ó. Rímel. Eu gosto de passar um pouquinho aqui embaixo, ó. Pronto. Nosso olho tá pronto, é isso, tá? É um basiquinho hoje. Vamos passar um blushzinho, né? Eu não vou nem fazer contorno hoje, né? Porque não é esse o nosso objetivo. É só dar uma coradinha aqui com o blush mesmo, ó. Nada de chinelada, tá, gente? É só uma corzinha mesmo. Já sobe ele aqui um pouquinho. Que ele mesmo já dá uma contornada. Vamos lá do outro lado. Ó. É que quando você dá um sorriso, ó. Ai, que legal. Que cara de saúde. Aqui. Sobe um pouquinho. Vamos dar uma penteada na nossa sobrancelha. Falar nisso, eu tô precisando fazer minha sobrancelha, né? Porque ela já tá meio sem forma. Eu tô precisando fazer. Vamos marcar pra essa semana. Fizemos isso, né? Agora, um batom também da Natura Faces. Não é propaganda, tá, gente? É que eu gosto muito desses produtos. Bem cor de boca, ó. Ó, você percebe que é tudo assim bem clarinho, bem cor de boca. Mas conversando com o tom do blush e o tom da sombra, tá? Ó, é um batom até mais translúcido. Pronto. Opa! É isso, gente, ó. Já melhorou um pouco, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo pra todo mundo e uma semana maravilhosa. E aí E aí